Enquanto o mundo inteiro vai para as janelas agradecer ao trabalho dessas mulheres, desses homens de enfrentamento à pandemia, aqui o prefeito cortou o vale alimentação das trabalhadoras e buscou a demissão delas judicialmente. Nós defendemos, vamos encerrar, a criação de uma empresa pública para superarmos o problema jurídico relacionado ao IMESF e aproveitarmos essas trabalhadoras e trabalhadores da saúde que são concursados e que estabelecem, como tu bem sabes, um trabalho territorializado. Nós queremos enfrentar as terceirizações e as privatizações na saúde a partir da criação de uma empresa pública para que possamos superar a disputa jurídica em torno do IMESF. Nós defendemos o SUS e por isso precisamos garantir que o nosso povo tenha acesso à saúde pública de verdade e não à terceirização da gestão dela.